Fala galera do canal, aqui em quem fala o Tão Sonhos, hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, vou ensinando vocês como escrever um bom lead, um bom catch Só pra ver se tava gravando, que é só recomeçar aqui o meu cronômetro Tá, em termos de lead agora, que a gente já fez o nosso chords, né, que é como é que a música quer ser em geral E o lead e o bass, como a gente quer que o bass seja O lead nada mais é do que dar aquela ênfase extra na sua track, dar aquela ênfase extra na sua música Que não tem uma coisa monotonamente chata, sabe? E antes disso, eu quero que você se inscreva no canal, se você já não é inscrito Se você gostou do vídeo e desbarrou nele aqui na internet, deixa um like, comenta, deixa o seu comentário Adoro receber comentários aqui, adoro ler, procuro sempre melhorar o conteúdo e tudo mais Então, vamos lá, escrevendo leads, basicamente o que eu fiz aqui Pra quem não viu o meu último vídeo sobre basslines, eu vim aqui no chords e copiei o leads aqui pra dentro Já botei um spire em cima, só pra achar um somzinho gostoso E vamos lá, como é que eu trabalharia um leads pra começar? Eu faria alguma coisa meio... Assim, pra mim, novamente, é respeitando o chords, foi como se fosse a nossa estampa, sabe? Então, basicamente, o leads a gente inventa alguma coisa aí de cima Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Deixar aí, acho que é desse jeito aqui... Vamos lá... 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 Pera, só mais um hit aqui... Tipo, como se fosse um double tap... Aqui, porque aqui eu achei que ficou meio vazio... Se a gente vai escutando, a gente vai criando em cima, pelo menos agora eu percebi que ficou Legal, mas o som não ficou legal... Então, basicamente, é só uma questão de deixar repetindo até a gente achar o som legal Vou pelo banco de presets aqui... Depois eu... Se eu tivesse produzido, eu faria o meu próprio... Mas eu vou pelo banco de presets pra ver se eu acho alguma coisa rápida aqui... Só pelo intuito desse vídeo... Vou fazer o seguinte... Deixa eu só... Deixa eu só botar tudo... Passar tudo pelo limitador... Porque eu sei que não tá passando nada... Então, tipo, o que tá acontecendo é que eu tô escutando um pouco de distorção dentro do headphone... Você achou? Opa... O que que eu apaguei aqui? O kick... Deixa eu só passar o kick aqui... É aquela coisa que eu já expliquei no Gain Staling... Basicamente, o meu FL tá pronto pra realmente receber os samples... E já, tipo, meio que abaixar tudo... Mas se eu ficar trabalhando com eles fora, eu escuto distorção... Deixa eu só... Agora eu apaguei outra coisa... Deus do céu... Esse agora vai... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora, só uma questão de corrigir tudo para sound design e tudo mais... Mas o que eu tô passando aqui, eu só tô passando pela teoria mesmo... O que eu faria aqui também... Eu tô vendo que... Essa primeira aqui tá batendo muito forte... O que a gente pode fazer é controlar a velocidade... Melhor dizer... Imagina aqui quando você tem um teclado no mid... Vamos dizer que você tem um grand piano, um Roland lindo, tipo piano de cauda maravilhoso. E você toca de leve, ele vai tocar levemente. Se você der aquele esparramandão de palmas, de patas, por cima do teclado, ele vai fazer um barulho mais alto. Basicamente, o controle de velocidade é isso. A gente decide a porrada que ele quer dar. Como eu acho que a primeira porrada está muito forte, eu só vou abaixar ela um pouco. Vamos lá então. É isso que eu teria para falar sobre o tutorial que escreveu uma boa lead, né? É isso, seja criativo, dê um pouco mais de energia para os seus cortes. Lembrando que, como eu fiz os acordes antes, a música está respeitando sempre os acordes. Isso, o que chamam de nota drone. O que é uma nota drone? Você inventa, você bota uma nota padrão, alguma coisa que você quer que esteja no meio de tudo, e você cria alguma coisa entre, sabe? Tipo, respeitando o tom. Então você sabe exatamente o que você pode esperar na sua música. E muitas das minhas produções antigas, eu usava a nota drone, quando eu não conhecia muito bem o piano. Fazia exatamente esse mesmo processo que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu criava os acordes, e baseava o baseline, o lead, as arcos eu baseava no lead, junto com o plug, o pad, nada mais era do que uma combinação dessas notas todas juntas, sabe? Tipo, então é isso. Você vai criando, você vai começando de algum lugar, e quando você menos esperar, você está com o projeto cheio. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu aí por terem ficado. Se inscreve no canal, deixa um like, está me ajudando muito aqui no canal, seus likes, seus comentários, sabe? E valeu, gente, e até a próxima. Valeu.